Fala, gente bonita! Tudo bem por aí? Seguinte, hoje vou responder também uma pergunta que muito, 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 muito gente faz. Faz no meu direct e os alunos fazem. Rejane, vale a pena ter dois perfis, um perfil profissional e um perfil pessoal? Depende, cara pálida. Olha só, vem comigo, me acompanha no raciocínio. Se eu sou uma pessoa, Rejane Toigo, aí eu tenho um perfil profissional aonde eu falo de marketing digital, marketing de conteúdo, neuromarketing. E aí eu resolvo o que eu quero nesse perfil postar uma foto minha de biquíni. O que vai acontecer? Bom, posso ganhar um monte de like ou não, mas as pessoas que me seguem profissionalmente, elas vão achar que é um pouco desconexo, entenderam? Eu sugiro para quem quer realmente publicar foto bêbado, na balada ou foto que é desconexa com a personalidade que executa funções profissionais, que tem um outro perfil. Então, agora, presta atenção. No perfil profissional, é interessante ter coisas da sua vida pessoal, sim. Já falei em outros vídeos, é legal, é interessante. Porém, essas coisas da sua vida pessoal, elas têm que ter alguma conexão com a sua vida profissional. E isso se chama contextualização. Então, se eu encontrar um jeito de botar a minha foto de biquíni e aquilo estiver contextualizado naquilo que eu falo profissionalmente, tá ok. Vai ficar adequado, vai ficar charmoso, desde que não seja uma foto extremamente provocante, alguma coisa assim. Então, isso é que a gente tem que observar. Agora, se você quiser ter dois perfis, ah, um perfil pessoal, fechado só para sua família, só para seu peguete, só para seu namorado, só para... Ah, pode! A única coisa que eu te digo é o seguinte, vai dar mais trabalho. Então, se você é um profissional e você tiver um outro perfil pessoal para falar com as pessoas que são só da sua família, só os seus amigos, beleza, está tudo certo. Você vai ter trabalho de publicar em dois perfis. E mais uma coisa, que é bem importante. A sua família, seus amigos mais íntimos, aquelas pessoas que te seguem no perfil pessoal, talvez elas não tenham interesse também naquilo que você fala profissionalmente. Porém, se essa pessoa tiver no teu perfil pessoal, ela vai fazer o quê? Ela vai te compartilhar, ela vai te recomendar, porque é muito importante que as pessoas do nosso círculo, do nosso networking, seja de amizades, ou seja familiar, ou seja profissional, eles saibam exatamente aquilo que a gente faz, porque essas pessoas são as primeiras a recomendar o nosso trabalho. Existe certo? Existe errado? Não! Não é errado ter dois perfis, isso só dá mais trabalho, então a gente precisa pensar se realmente isso é necessário, se realmente a gente precisa desses dois recursos, porque às vezes você construir uma personalidade que sirva tanto para a profissão quanto para a vida pessoal, pode ser aí muito mais interessante em termos de economia de trabalho, economia de energia e formação de uma marca pessoal forte, de uma personalidade interessante. Valeu? Então essa é a minha opinião sobre ter dois perfis, um pessoal e um profissional com o nome de uma pessoa. E já sabe, se caiu aqui no canal de paraquedas, te inscreve, fica aqui comigo, porque duas vezes por semana eu trago vídeos novos com verdades sobre marketing digital, marketing de conteúdo e também nosso querido Neuromarco. Beijo! Fala gente bonita! Tudo bem por aí? Seguinte... Acabou a luz, legal. Também tá fácil de trocar. Mas eu vou começar de novo.